Aonde tá o Flávio? E aí galera, onde é que tá o Flávio? Eu não sei onde ele foi não, velho. Eu acho que tá atrás do Lucas. Ele tá atrás da Letícia. Ele tá atrás do Wesley. Ele tá atrás do Lucas. Ele tá acusando demais, gente. É verdade. Comenta aí com quem que o Flávio tá. Número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.